Glória a Deus, pastor Marcos Vamos abençoar aqui Santo Pai, eterno Deus Nós abençoamos Os dizimistas e ofertantes desta obra Sabemos Deus que o Senhor tem recompensa Tem janelas abertas nos céus Para derramar tuas bênçãos sobre suas vidas Os abençoe e os guarda em nome de Jesus Pai Abençoa quem tem propósito com esta obra E quem deseja abençoá-la É o que pedimos no teu santo nome Amém Obrigado irmã netinha, pastor Marcos venha Vamos orar pelo servo de Deus Estenda suas mãos para ele Pai aqui está teu filho, teu separado Teu ungido, teu escolhido Usa ele mais uma vez com poder e autoridade Para nos trazer uma palavra do céu Para nossas vidas, amém Queridos irmãos, a paz do Senhor Agradecer a Deus Essa oportunidade que o Senhor nos concede Nessa tarde está com vocês Quero saudar os amados irmãos que nos acompanham Através do canal Pão da Pão da Vida Que Deus vos abençoe grandemente A vida de todos Que nessa tarde seja uma tarde de bênção Para sua vida Para toda a sua família Um abraço da igreja de Açú De Nova Esperança Para toda a igreja Sete Aqui A nossa cidade de Mossoró Eu quero trazer uma palavra do Senhor Que veio ao meu coração Quando eu estava ali de joelhos Se encontro no Evangelho de Jesus Segundo escreveu Marcos Iria ser bem breve na palavra Glória a Deus Se bem Capítulo 4 Glória a Deus Marcos Capítulo de número 4 Glória a Deus Eu creio que Você não saiu da tua casa em vão Você com certeza Veio buscar uma resposta de Deus Porque pocinho de Jacó É para vir Além de adorar a Deus Buscar a resposta dele E quantas vezes Deus tem falado conosco aqui Através Do anjo da igreja De homens e mulheres de Deus Que passa por essa tribuna E traz uma palavra de conforto De esperança Para nossas vidas Glória a Deus Pocinho de Jacó É lugar de vir beber da água Água viva Que mata a nossa sede Marcos 4 Versículo de número 37 Irmãos Somente o versículo 37 Para nossa rápida palavra aqui No nome de Jesus Diz assim a palavra do Senhor E levantou-se Grande temporal de vento E subiam as ondas Por cima do barco De maneira que já se enchia Aleluia Vou repetir Levantou-se grande temporal de vento E subiam as ondas Por cima do barco De maneira que já se enchia Amados irmãos e irmãs do Senhor Eu não quero me deter mais No contexto Dessa história Dessa palavra Contada pelo evangelista Marcos No capítulo de número 4 A partir do versículo 35 Até o 41 Acredito que esse texto É um texto Bastante conhecido De toda a igreja do Senhor Fala de uma tempestade Fala de uma tempestade Inesperada na vida Dos discípulos Que estava Em uma daquelas missões Com o Senhor Jesus Você é conhecedor Dessa história Quantas e quantas vezes Eu, você Já ouvimos Os pregadores, pastores Já pregou Sobre esse texto Dessa história É um texto que Quando nós nos detemos nele Quando nós nos aprofundamos Nós vemos algo Que serve de aprendizado Para os nossos dias Atuais Como serviu Para dias passados Que essa palavra Trouxe um fortalecimento Uma esperança Para a sua vida Serve para o dia De hoje também A palavra do Senhor Diz que a palavra de Deus Ela se renova A cada manhã Então não é porque Você já ouviu Diversas vezes Que Deus não tem uma foto Diferente de falar Com você Porque dentro Da palavra de Deus Existe uma fonte Inesgotável Uma fonte Que joga Água viva Todos os dias Para a sua vida E eu creio Verdadeiramente Que dentro Dessa palavra Nessa tarde Deus tem algo A falar com você Você que talvez Saiu da sua casa Precisando de uma palavra Precisando de uma resposta Devido ao momento Crítico que nós Estamos passando Não só pelo período Que nós passamos Agora Mas talvez Pela sua vida Secular Pela sua vida Pessoal Na sua área Familiar Na sua área Financeira Onde as coisas Não estão acontecendo Da forma que você Esperasse que aconteça E isso É normal Na nossa vida Nós vivemos Em um mundo Que é Contraversa A palavra E os princípios De Deus E muitas vezes Por ser seguidores Dos princípios De Deus Nós somos Atingidos Somos atingidos Por amigos Somos atingidos Por familiares E isso abala Muitas vezes As nossas estruturas Espirituais E precisamos Confiar Que existe Um Deus Que tem O domínio E o controle De toda A situação Da nossa vida Não importa O que você Está enfrentando Não importa Se você está Passando Pela uma crise Emocional Com a crise De dúvidas Gerada Por momentos Que não é De acordo Com aquilo Que você Esperava Que acontecesse Olha que texto Rico que nós Temos nessa tarde A Bíblia Sagrada Está relatando Que Jesus Em um certo dia Já no final Do dia Convida os discípulos Para ir a uma missão Esta missão Teria que eles Seguir Pelo mar Até ao outro lado Da margem Mas Jesus Traz uma palavra E quando Jesus Fala Está falado Qual é a palavra Que nós devemos Nos assegurar Que Deus Está conosco É a mesma palavra Que Jesus Disse para os discípulos Passemos Para o outro Lado Então Jesus Aqui estava Dizendo em outras palavras Aconteça O que acontecer Nós vamos chegar Do lado Que eu estou Determinando Que a gente Chegará E muitas vezes Nesse percurso Da vida Se levanta Tempestade Tempestade Já traz Para nós Um contexto De luta De dificuldade De problemas Amados pastores Amados irmãos Que nós Não queríamos Enfrentar Talvez se Jesus Sentasse com os discípulos Antecipando O que eles Teriam que enfrentar Talvez algum Dos discípulos Iria desistir Porque quem é De nós Que quer enfrentar Uma tempestade Ninguém Ninguém Quer passar Por luta Ninguém Quer passar Por problemas Seja em qualquer Área da sua vida Você jamais Vai dizer Eu quero Passar Por uma Luta Não Isso Simplesmente É proporcionado Pela soberania Vontade De Deus Para que? Para benefício Da fé Cristã A fé É algo Adquirido Nas mais Diversas Adversidades Que eu E você Temos que enfrentar E enfrentamos Nos dias De hoje Quanto mais Você passa Por problema Ao sair Deste problema Você sai Com a fé Inabalável E fé É aquilo Que a gente Consegue Vencer Vencer Através De uma Dificuldade Ou seja Jesus estava Dizendo Nós vamos Passar Para o outro Lado Da margem Isso Já era Suficientemente Para que todos Acreditassem Que mesmo no momento Da tempestade Ele se lembrasse Nós estamos Passando Tempestade Mas Jesus Mas Jesus Diz Que a gente Chegaria Do outro Lado A gente Não estamos Ainda onde Ele determinou A gente Ainda não Recebemos Aquilo que Ele determinou Para a minha Vida Ou seja Aquilo que Deus promete Para você Para a sua Família Para a sua Área Onde você Exerce Um trabalho Um estudo Vai acontecer Do jeitinho Que Ele disse Que iria acontecer Mas pastor Eu estou em um cenário De guerra Estou em um cenário De ondas Bravias De água Jorrando dentro Do meu barco Aleluia Mas Jesus Vai cumprir A promessa Que Ele disse Para você Para a sua Casa Para a sua Família Aonde você Está Não é o lugar Que você Queria estar Mas é o lugar Onde vai se manifestar O poder De Deus A glória De Deus O impossível De Deus Não acontece Naquele cenário Que é possível Aos meus olhos Mas é quando Eu digo Não tem jeito Não tem mais solução Que Jesus Aí chega E diz Eu estou Aqui Eu sou Deus Que vai além Daquilo Que você Espera Que eu faço E Paulo Escreve isso Aos Efésios Ele vai dizer Irmãos Que nós Aleluia Seremos Beneficiados Por aquilo Que Ele vai Proporcionar Para mim Porque Ele diz Que Ele faz Muito mais Do que eu penso Você está pensando Uma coisa Para Jesus É pequeno Ele vai fazer Maior Louvado Louvado seja O nome De Jesus A tempestade É um momento Que eu tenho Que passar Para amadurecimento De fé Na minha história Cristã Não é Não é porque Deus Fica Saticeito É porque Deus É professor Evangelho É confronto A nós Mesmo É onde a gente Descobre Algo poderoso Dentro de mim Que se chama Fé E quando a fé É colocada Em ação Nada Pode Te deter Nada Nada pode Te parar Você pode Perder Tudo Você pode Perder Algo Financeiro Algo Material Mas você está lá Confiando nele Era isso que Jó Tinha Jó perdeu Tudo Inesperadamente De repente Tudo Sobreveio Na vida de Jó Uma tragédia E quando a mulher Olhou para ele E disse Amaldiçoa esse teu Deus E morre Ele simplesmente Mulher Tu falaste Como uma louca Nós recebemos O bem de Deus Aleluia E isso Estava com dez filhos Para ser sepultado Aleluia Tinha que cumprir Compromissos E ele estava dizendo Nós recebemos O bem E queremos Amaldiçoar ele Por causa desse cenário Trágico Não O Senhor nos deu O Senhor tomou Bendito seja O nome Do Senhor Aprenda Que no momento Mais difícil Onde as sondas Estão Trapassando Os limites Dos mares Fazendo com que O teu barco Seja naufragado Pelo vendaval Da vida É onde você Vai sair Mais forte É por isso Que o salmista No salmo de número 125 Ele vai dizer Irmão Os que confiam No Senhor Serão como os montes De Sião Que não se abala Mas que permanece Firme Para sempre Você está dentro De um cenário Onde o teu barco Está se balançando Jesus Está no controle Da tua vida Não importa A situação Que você está Enfrentando O emocional As dúvidas Que geram Incredulidade Dentro do teu coração O que importa É que ele Tem o domínio É que ele Tem o controle Porque ele É soberano E ele está No controle De todas as coisas Desta terra Aleluia Não temas Não há problema Difícil Para o teu Deus Apenas a situação Difícil Para que a gente Reconheça Que Deus É o verdadeiro Deus do impossível Como que você Vai pregar Que Deus Deus é Deus Do impossível Se você ainda Não enfrentou Uma dificuldade As dificuldades Da vida Faz com que Eu me aproxime De Deus E reconheça Verdadeiramente Ele é Senhor Dos céus E da terra Aleluia Glória a Deus Ele é soberano De tudo Me mostra um Deus Que abre Mar vermelho Aleluia Que o faz O teu povo De pés Enxuto Passar E quando o teu povo Tem recebido o livramento Os inimigos Que acompanhavam O povo de Deus Para matar Ele faz cair Aleluia Louvado seja O nome de Jesus Me mostra um Deus Que na fornalha ardente Aquecida Pelos servos De Nabucodonosor Se demonstra Presente Na vida De um crente fiel Você pode até Estar dentro De uma fornalha Mas o quarto homem Está rodeando com você Para mostrar Para os inimigos Que Ele é Deus Do fogo E da água Aleluia Se passarem pelas águas Elas não te afogarão Se entrarem dentro do fogo Eles não te queimarão Não tenha medo Dessas ondas Deus está no controle Irmão Aleluia Deus está no controle Eu aprendi Que quando a luta Começa a aparecer É Deus me provando E dizendo Filho Fique firme Porque se você For aprovado Nessa luta Uma grande recompensa Eu estou Para te entregar Nós estamos vivendo Numa época Que a gente Tem que se aproximar Desse Deus Não ter medo Não ter medo Das ondas Do mar Tem crente com medo Das ondas De dez metros Se levantando Contra o teu barco O teu barco Sendo balançado Para lá Ei Salmista No salmo 46 Verso 10 O que ele vai dizer Aqui é Taivos E sabei Que eu Sou Teu Você sabe Quem é Deus Você não conhece Deus Quando você está No melhor momento Da sua vida Não 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 Você conhece Deus Quando o mar Começa a se aproximar Quando o teu barco Está se aproximando Aí você se lembra Existe um Deus Se eu clamar Ele vai me responder E quando é que nós clamamos É dentro do nosso quarto É na guerra interior Que o crente passa Entre a carne E o espírito Entre o cansaço E a disponibilidade De buscar a Deus Em momento de dificuldade E quando um crente Se ajoelha Meu irmão Não tem inferno Não tem barreira Que impeça Do teu clamor Chegar Até o teu Deus E quando a voz De um crente Chega com quebrantamento Diante de Deus Pode se levantar Demônio que for Para tentar impedir A tua resposta Chegar Mas nem que seja Necessário Ele enviar Miguel Pastor Nilton Para trazer A resposta Para você Ele vai fazer Irmão Daniel Estava lá Orando E a Bíblia E a Bíblia diz Meu pastor Chico Que desde o primeiro dia Que ele passou A buscar a Deus Deus Ouviu O clamor De Daniel Enviou a resposta Aí a Bíblia vai dizer Que o príncipe Da peça Simbolizando Os demônios Travando A resposta De Deus Chegando Aos ouvidos De Daniel Bloquearam Eu não sei O que está Bloqueando A tua Resposta Eu não sei O que está Bloqueando A porta Se abrir Eu não sei O que está Bloqueando Você ser curado E curada Dessa enfermidade Eu não sei Qual é a intervenção Do inferno Mas o inferno Se levantou Mas nesta tarde Me traz o Senhor Nesta tarde Para falar ao teu coração Como profeta de Deus Deus vai desencadear Deus vai desatar Deus vai tirar As ataduras Que estão impedindo A bênção Chegar até você Nem que seja Ele enviar Miguel Jesus disse Lázaro Saia para fora Lázaro saiu Não sei como Mas ele saiu Ele veio Todo atado Amarrado Mas veio Mas o milagre Ainda não estava 100% Completo Porque a Bíblia Vai dizer Que ele estava Atado Amarrado Aleluia Mas aí a Bíblia Vai dizer Que Jesus Dá a ordem Dizendo Desatai-o Deixai-o Tem algo desatado Na tua vida Jesus Deus está dando A ordem Dizendo Desate Desate Porta Se abra Nós estamos Em uma campanha Vale da bênção E você está aqui Irmão Com propósito Ah Meu Deus Se você pudesse Acreditar nesta palavra Você estava adorando A Deus Sabe por quê? Porque tem um homem De Deus aqui Com muita humildade Sendo usado Para tua vida Não para minha glória Mas para a glória Dele E eu recebo Autoridade de Deus Para dizer Ei mulher Deus está dando A ordem Desatai-o Vai ser desatado Algo na tua vida No teu casamento Na tua área Financeira Na tua área Da saúde Quem acredita Adore a Deus Nesta tarde As ondas Não serão Suficientes Para interditar Para impedir Para interferir A promessa Que Jesus disse De chegar do outro lado Você vai chegar Irmão Queira o diabo A tempestade Pode se levantar Quem for Tu vai chegar Eu estou dizendo Para você E apontando o dedo Para você Você vai chegar Onde Jesus determinou A pão da vida Vai chegar Onde Jesus determinou Pode se levantar Inferno Mas o papel É machar Marche 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 Do Senhor As portas Do inferno Não prevalecerão Contra a igreja Levantada Por Jesus De Nazaré Ou seja A igreja Está marchando E as portas Que o diabo Tem fechado Estão se abrindo Aleluia Porta do inferno É símbolo De impedimento Você chegar Nessa igreja Que a porta Estiver fechada Você está Impedido De entrar Jesus está Dizendo assim Pela palavra Dele As portas Que estão Impedindo A tua caminhada Não prevalecerão Contra tu A igreja Está marchando E os cadeados Que interferem Na tua bênção Estão sendo Quebrados Despedaçados Vai acontecer Da forma Que ele disse Nós vamos Chegar No lugar Determinado Que ele disse Aleluia Não importa Se você Está em um cenário Onde você Não Deixou o Espírito Santo Derramar Não foi? Glória a Deus Marco é um grande Pregador Glória a Deus E o Gabriel Está indo no mesmo caminho Não é pastora Gabriel Filho de gato Gatinha Filho de gato Mia com pai Irmãos Antes de encerrar Eu quero chamar Irmã Gildete Aqui para a gente Orar por ela Fiquei sabendo Que é seu aniversário Hoje é É irmã Gildete Vem aqui Receber uma oração Da igreja Ela está completando 15 anos hoje Digo um dia Eu fiz Essa idade A igreja Estenda as mãos Para ela Vamos orar Santo Deus Eterno pai Aqui está tua filha E nós Entregamos ela Em tuas mãos Pai querido A saúde dela Saúde da sua família Abençoa a sua filha Tatiana E abençoa Deus A sua filha Em todos os passos E caminhos Da sua vida Guarda seu coração Guarda Deus Debaixo da tua Santa presença A alma E o espírito Da tua filha Enche ela De alegria Faz ela Caminhar firme Recebendo a promessa De que aqueles Que te amam Renovarão Suas forças Assim pedimos E agradecemos Em nome de Jesus Amém Ela é enfermeira Irmão Cuidou de muita gente Não foi? Quer falar? Passou a vida Todinha aplicando Injeção Foi? Deu muita careta Nesse mundo afora Não foi? Deus lhe abençoe Deixa eu lhe dar um abraço Deus lhe abençoe Deus lhe abençoe Viu? Amém Igreja A igreja Recebeu a palavra Aleluia Que maravilha Vem pra cá Amor desse lado Igreja Eu quero orar Dizendo Pai Abençoa tua igreja Abençoa teus filhos Enche de alegria Aqueles que chegaram Tristes Enche de esperança Os desesperançados De saúde Os enfermos Estendendo a tua mão Sobre a vida De cada um dos irmãos E irmãs Abençoando Deus A nossa campanha A nossa igreja Realizando o desejo Do coração De cada um É isso que pedimos Meu Deus E agradecemos No santo nome Do teu filho amado Jesus Amém Peguem na mão Igreja de Jesus Nós somos mais que vencedores Nós somos mais que vencedores Nós vamos continuar vencendo Pelo sangue de Jesus Que Deus abençoe a igreja Que a paz do Senhor Jesus O poder de Jeová E as maravilhas Do Espírito Santo Seja sobre as nossas vidas Hoje e sempre Amém Amém Deus abençoe a igreja Até amanhã Se Deus quiser Em nome de Jesus Deus abençoe a igreja Deus abençoe a igreja